Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Vamos continuar a correção do segundo exame de suficiência de 2016, bacharel? Mas antes eu peço que você clique no botão inscrever-se aqui no canal para poder ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga meu Instagram, arroba contabilidade tv i. Vamos ao que interessa que é responder a questão número 40 que fala sobre a NBC PG100, aplicação geral aos profissionais da contabilidade. Vamos lá, questão 40, considerando-se o que... Questão 40, considerando-se o que dispõe a NBC PG100, aplicação geral aos profissionais da contabilidade, a respeito do sigilo profissional, analise as situações hipotéticas e em seguida assinale a opção correta. Então aqui ele tem três situações hipotéticas, eu vou pedir para vocês lerem, depois eu volto lendo com vocês juntos e mostrando onde estão os erros. E depois ele pergunta aqui, de acordo com as situações acima descritas, o profissional da contabilidade agiu de forma correta em relação aos princípios do sigilo profissional nas situações descritas nos itens. A letra A fala 1, 2 e 3, A B 1 e 2 apenas, A C diz outra coisa e A D diz outra. Peço que pausem o vídeo, leia com atenção e veja qual foi a atitude correta aí do profissional da contabilidade. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, vamos analisar aqui situação uma a uma. Primeiro item 1 que fala o seguinte, um profissional da contabilidade que atua como consultor na área de custos em entrevista de negociação para contratos de prestação de serviços a cliente potencial teve acesso a informações de caráter sigiloso a respeito de detalhes da estrutura de custos de produção de seu potencial contratante. Uma vez que as negociações não resultaram em contratação de seus serviços, o profissional considerou-se desobrigado de guardar sigilo profissional revelando as informações obtidas a seu cunhado que pretende montar uma empresa do mesmo ramo de atividade. Bom, aqui ele foi totalmente antiético, ele não está desobrigado a guardar sigilo profissional por mais que ele não tenha sido contratado. Pelo contrário, sendo contratado ou não, você tem que guardar sigilo profissional. Você é obrigado a guardar esse sigilo, inclusive. É uma questão de bom senso, uma questão de ética. Então aqui ele agiu de maneira equivocada. Então por isso que eu marquei um X aqui, por ele não estar desobrigado a guardar sigilo profissional. Pelo contrário, né? Então ele agiu aí de má fé, inclusive, passando informações privilegiadas. Muito errado isso aqui. Beleza. Na vida real isso acontece a toda hora, né? Mas na questão aí do exame de suficiência você marca que isso aí é errado, né? E é errado mesmo de fato, né? Mas na vida real a gente sabe que isso acontece e não acontece nada com a pessoa que passa informações privilegiadas e por aí vai, né? Mas beleza, né? Então a 1 está falsa. Vamos ver o item 2. Bom, aqui também está errada essa atitude, né? Ela é falsa aqui, né? Essa atitude então, né? Não está de acordo com o princípio de sigilo profissional. Por quê? Porque essas informações não são de conhecimento público. Ele vai lá e tem acesso às informações sobre a empresa e depois ele ainda sai divulgando, sai divulgando com um colega. Então isso está totalmente errado, né? Então o item 2 é errado também, é falso. Bom, agora vamos analisar o item 3. Um auditor independente forneceu ao Conselho Regional de Contabilidade, mediante solicitação fundamentada e por escrito, informações obtidas durante o seu trabalho, incluindo-se a fase de pré-contratação ao serviço, a documentação, os papéis de trabalho e os relatórios. Correto aí, verdadeiro, né? Está de acordo com as situações, é... Essa situação está de acordo com o que o profissional de contabilidade deve agir da maneira correta, seguindo aí o princípio de sigilo. Não tem nada de errado ele documentar, ele escrever por escrito ali, não tem problema nenhum. Então isso aí está correto. É uma questão muito fácil aí, então o item 1, 2 falso, o item 3 verdadeiro, portanto é em gabarito letra D. O item 3 apenas é verdadeiro e está de acordo com o princípio que mostra aí o sigilo profissional, o princípio ético, enfim. Isso aí não precisa nem estudar, né? Isso aí é a questão de ética e bom senso, a gente sabe matar esse tipo de questão. Beleza, tranquilo. Se você ficou com alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidagetv.com, vou ter o maior prazer em responder, né? Está aí no e-mail. Se quiser solicitar a postura de contabilidade, solicita também nesse e-mail. E até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal para estar sempre atualizado com os novos vídeos. Curta, dê um joinha nos vídeos, pois é muito importante para mim. Vamos juntos melhorar o conhecimento aí da contabilidade. Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui!